Na expressão maçaroca de milho, a palavra maçaroca escreve-se com um cesto de cedilhado ou com dois S's? Cesto de cedilhado. Sem dúvida? Sem dúvida. Maçaroca com dois S's ou com cesto de cedilha? Com cesto de cedilha. Dois S's. Dois S's? Com cesto de cedilha. Sim. Seja com dois S's. Precisa de cedilha? Sim. A forma correta é maçaroca com cesto de cedilhado. É o nome que designa espiga de milho. Maçaroca com dois S's é o nome que tem o sentido popular de dinheiro. Assim se escreve em bom português. Com cesto de cedilhado.